Fala pessoal da Central de Timões, estamos aqui com o Rian, pós-empate, Corinthians e Água Santa 2x2. Rian, primeira coisa por favor, se apresenta para a Fiel sua posição, seu nome, suas características. Fala Fiel, meu nome é Rian Gustavo, sou segundo volante, sou aquele volante que gosta de pisar na área, que tem um bom passe e gosta de fazer gols. Rian, sobre a partida de hoje, como eu disse, empate 2x2 com Água Santa, da última vez que vocês enfrentaram ele também foi 2x2, como você analisa a partida e as diferenças que teve do último confronto? No primeiro jogo eu não pude estar em campo, mas a gente sabia que o time deles era uma equipe muito qualificada, uma equipe que se entrega bastante dentro de campo, temos que dar um mérito também à equipe da Água Santa, que fez uma grande partida hoje, acho que o 2x2 foi um resultado justo. E sobre o Brasileirão, vocês vão enfrentar o Grêmio, valendo vaga na semifinal, como você enxerga esse duelo com a equipe gaúcha? Estamos muito ansiosos para chegar a esse dia logo, acho que é dia 22 de julho o jogo contra o Grêmio, estamos muito ansiosos para ter esse jogo logo, pois sabemos que é um jogo muito importante, um dos jogos mais importantes do ano, e vamos buscar a classificação. Da última vez que nós falamos com você, você contou a experiência de ser convocado, mas você ainda não tinha jogado, e como que foi a sensação de vestir a amarelinha, jogar com a camisa da seleção? Vestir a seleção no Brasil é uma honra, é um sonho de toda criança, graças a Deus eu pude realizar, e muito bom vestir a camiseta da seleção, é uma oportunidade maravilhosa. E claro, o sonho de todo jogador é integrar o elenco profissional, jogar, você já foi relacionado algumas vezes, como que é para você enxergar os seus amigos do Sub-20, Murilo, Matheus Araújo, vengando a oportunidade, isso te dá um gás a mais também? Com certeza, a gente fica feliz por ver nossos amigos jogando lá, caso do Muka, do Araújo, do Pedrinho, do Wesley, que são amigos próximos, e cria uma expectativa, cria um gás a mais, que a gente quer sentir aquela adrenalina que teve no jogo quarta-feira, que foi algo maravilhoso. Perfeito, sobre a sua posição específica no profissional, uma posição extremamente disputada, o que você enxerga que você tem que fazer para alcançar também as oportunidades? Ah, creio que lá tem jogadores que eu tenho bastante referência, a casa do Paulinho, do Maicon, do Fausto Vega, que joga muito. Eu acho que é eu trabalhar bem aqui na base, para quando surgir uma oportunidade, é uma profissional, eu estar bem preparado para agarrar. Perfeito, você citou as suas referências no futebol, eu queria saber quem é o seu grande ídolo no futebol? Meu grande ídolo no futebol, que eu gosto assim muito, é o Paulinho. Certo, e você já teve algum contato com ele, alguma conversa, troca de experiência? A gente conversa lá no treino, a gente vê treinando, a gente busca fazer o que ele faz, porque é um jogador que jogou em alto nível, jogou no Barcelona, jogou na seleção brasileira, então eu tenho que se inspirar em grandes jogadores. E para finalizar, qual é o seu grande sonho no futebol, o grande sonho dentro do Corinthians? Meu grande sonho no futebol é jogar em alto nível, e no Corinthians é sobre profissional, disputar uma Libertadores, um Brasileiro, uma Copa do Brasil, esse que é meu sonho, ganhar títulos. Perfeito, pessoal, Rian, volante do Corinthians.